Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou Natália, moro em Portugal há dois anos e trago aqui muito conteúdo sobre viagem, morar fora, morar em Portugal e muito mais. Confira aí as nossas playlists com vários vídeos, mais de 350 vídeos nesse canal. Eu tenho certeza que vai ter algum conteúdo aí que vai te interessar, tá bom? Mais um assunto de hoje é sobre universidades, as melhores universidades do mundo e as melhores universidades aqui de Portugal. Gente, essa semana saiu o resultado do ranking de Xangai, que é um dos rankings mais importantes e mais considerados aí na área dos estudos das universidades. Na verdade, o nome desse ranking é Academic Ranking of World Universities. Esse ranking sai anualmente e lá aparecem as melhores universidades do mundo, tá bom? Em Portugal sempre tinham cinco que ficavam aí nesse ranking das 500 melhores universidades do mundo. Só que esse ano, infelizmente, uma dessas universidades saiu fora, que foi PASME, a Universidade de Coimbra. Por alguns décimos aí, ela estava entre as 401 e 500, né? No número, né? Entre 401 e 500. E por alguns décimos aí, ela acabou sendo desconsiderada entre as 500 melhores, né? Pela reportagem que eu estava lendo, vou deixar aqui embaixo duas que eu estava lendo. Dizem que aumentou muito o número de universidades asiáticas que entraram nesse ranking. Então, anualmente, tem subido muito números de universidades asiáticas que têm melhorado aí no ranking. Então, por isso, algumas outras que estavam em mais para o finzinho acabaram por ser aí deixadas à parte. Tem muitas coisas que eles consideram, tá? Para ser considerada as melhores universidades. Então, tem os números de publicações, os números de investigadores, né? A renda per capita, enfim. Tem alguns atributos aí que eles consideram para poder identificar quais são as melhores universidades, tá? Atualmente, são quatro universidades portuguesas que fazem parte desse ranking das 500 melhores universidades. São elas a Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto, a Universidade do Minho e a Universidade de Aveiro, que foi a terceira vez, terceiro ano consecutivo a entrar nessa lista das 500 melhores universidades aí do mundo, tá? Então, atualmente, para você que tinha essa dúvida aí, a de Lisboa, do Porto, do Minho e de Aveiro foram as quatro universidades portuguesas que entraram aí nesse ranking das melhores universidades do mundo. Atualmente, quem ocupa aí a primeira, o número um dessa lista, a melhor universidade do mundo, é a Universidade Americana de Harvard, seguida pela Universidade de Stanford, também dos Estados Unidos, tá? E a terceira dessa lista é uma europeia, que é a Cambridge, lá do Reino Unido, tá bom? Então, dessa lista das 10 melhores, tem duas europeias, que é a de Cambridge e também a de Oxford, duas aí britânicas, que ocupam a lista das 10 melhores universidades do mundo, né, gente? Mas, considerando que o mundo é muito grande, estando aí entre as 500 primeiras aí, é um grande prestígio, com certeza é uma ótima universidade. Aí o Porto é que lidera, entre as universidades portuguesas, é que lidera, que tá entre a posição 301 e 400. Por que essa classificação, né? Porque só até a 100 que eles classificam de 1, 2, 3, 4, 5, até a 100. Porque a partir de 100 a gente já faz um intervalo de 100 em 100, né? Então, depois de 301 a 400, 401 a 500, tá? Assim que eles fazem. Então, não tem a classificação entre 301 e 400, não se sabe qual que é a 302, qual que é a 305, por exemplo. Sabe que dessas listas, desse intervalo, são X universidades que estão presentes. Então, a do Porto é uma delas que tem 301 e 400. Então, entre as portuguesas, a do Porto está aí o número 1, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem tem dúvida aí de qual que é a melhor universidade, né, essas quatro portuguesas estão entre as quatro melhores aqui de Portugal, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. E nos vemos, então, no próximo vídeo. Deixe aqui o seu comentário, se você gostou de saber essa novidade. Se você, de repente, estuda ou se você vai estudar, se quer, de repente, se inscrever pra uma graduação, pro meio de estado de nenhuma dessas universidades, se você gostou de saber aí dessa novidade, tá bom? E quem sabe aí, no próximo ano, a Universidade de Coimbra não consiga aí se ajeitar e conseguir subir de novo os pontuzinhos e voltar pra esse ranking aí das 500 universidades. melhores universidades do mundo, né, porque realmente merece. É a mais antiga de Portugal e, com certeza, seria um prazer continuar no ranking das 500 mil melhores. Mas vamos esperar pra próximo ano, não é verdade? Então é isso. Tchauzinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho